Oi estilosos da van, tudo bem com vocês? Sabe aquele truque infalível para usar no dia a dia e ficar elegante sem muito esforço? Hoje trouxe essa dica para vocês. Eu estou falando de looks monocromáticos, aqueles todos de uma cor só. Ou ainda de várias nuances da mesma cor, o clássico tom sobre tom. Você gosta? Usa? Me conte aqui nos comentários qual sua opinião sobre essa combinação. Você sabia que é uma forma de trazer muita elegância e leveza ao visual, além de ajudar a alongar a silhueta? Fique aqui comigo que eu vou te contar tudinho nesse vídeo. Mas antes, já deixa um like no vídeo também. Ele pode aparecer em forma de conjunto, como esse que eu estou usando. Você já compra ele prontinho dessa forma. E essa combinação começou a ficar muito comum depois que os conjuntos voltaram com tudo. Como disse anteriormente, é uma maneira muito fácil de ficar elegante. Ou eu posso ir construindo essa combinação monocromática com peças a bulsas que já fazem parte do meu guarda-roupa. Aqui, utilizei uma blusa com shorts com tons bem próximos de verde e tecidos diferentes. Isso que diferencia do conjunto e que deixa o look com ainda mais personalidade. E pra completar, vim com a bolsa no mesmo tom de verde. Eu amo tudo isso! E o segredo pra quem quer alongar a silhueta ou disfarçar a barriguinha está na continuação de uma peça pra outra. Percebem que não tem um corte no meio do corpo. Por ser da mesma cor, nosso olho não para em nenhum lugar. Ele observa o todo. A combinação monocromática ou de tom sobre tom tem a característica de trazer mais sofisticação, elegância e autoconfiança ao visual. Por isso, considere um bom truque pra você utilizar quando achar que isso se faz necessário para a sua imagem. Agora, olhem essa composição visual juntando a combinação monocromática com essas peças em alfaiataria. Deixou tudo ainda mais perfeito. Se isso não for um look de mulher empoderada, não sei mais o que é. Nessa proposta, ainda em alfaiataria, trouxe a combinação de bermuda com camisa em tons um pouco mais contrastantes um do outro, mas na mesma cor. Acho isso, além de sofisticado, bem criativo e feminino. Uma outra forma de trazer a combinação monocromática para o visual é utilizar uma peça única e combinar com os acessórios e calçados na mesma cor. Fica super prático e estiloso. E por último, trouxe essa combinação de calça de sarja na cor pêssego com o cropped em um tom um pouco mais escuro fazendo monocromático e para completar a bolsa lembrando o mesmo tom e conectando com o calçado da mesma cor. Percebem como fica fácil e como podemos brincar muito com as cores sem ficar muito fantasiado? E falo isso porque sei que muitas mulheres têm medo de usar cores e ficar demais, chamar muita atenção. Nesse vídeo, podemos perceber que sabendo usar, as cores embelezam ainda mais nosso visual. Gostaram dos looks de hoje? Me conte qual o seu preferido. Eu amo trazer essas informações para vocês aqui no canal e inspirá-las a estarem cada vez mais lindas e autoconfiantes. Aproveite as dicas e o final de semana que está chegando para dar aquela passadinha nas lojas Avan e garantir as suas peças. Use e marque o nosso arroba que vamos adorar das suas combinações de cores. Um beijão, um bom final de semana e até semana que vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus